Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? A Mayara está aqui mais uma vez para explicar sobre a página do nosso livro, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre esse livrinho aqui, Histórias em Cena. E vamos fazer duas páginas, a página 26 e a página 27. Nessas duas páginas aqui, ele vem falando sobre duas formas geométricas. A forma círculo e a forma quadrada. Olha, viram que legal? Ela, na página 26, tem uma moldura com o formato de um quadrado, com a forma de um quadrado. Estão vendo? E aí, dentro dessa forma que tem o quadrado, dessa moldura, ele pede para a gente montar o rostinho do filho urso. E nós vamos fazer o filho urso com vários círculos. Lá no material de apoio, na página 67, ele pede para a gente destacar. Abram aí, na página 67. Aqui, a tia Mayara já destacou. Mas tinham vários círculos de diferentes tamanhos, tá bom? Então, destaquem aí o de vocês. Eu já destaquei e já colei aqui, ó, o círculo que tem o narizinho e a boquinha em cima do círculo maior que tem os olhinhos. Viram? Eu peguei e colei o círculo menor com o nariz em cima do círculo que tem os olhinhos. Também tinha esses dois círculos aqui, ó. Esse menorzinho aqui, mais clarinho. E esse aqui, marronzinho escuro. Eu colei um em cima do outro para formar as duas orelhinhas. Olha que legal. Formei as duas orelhinhas. Agora, a gente precisa colar no rostinho do filho urso que a gente montou. O círculo com o nariz em cima do círculo com o olhinho. Vocês vão pegar a colinha e vão colar a orelhinha no rostinho do filho urso. Olha que legal que vai ficar. Pronto, fizemos o rostinho do filho urso. Depois de feito, vocês irão colar na moldura que é quadrada. Tá bom? Passem cola aí no filho urso de vocês e colem na moldura que é quadrada. Olha que legal que vai ficar dentro da moldura. Viram? Para quem não tem o livro, eu fiz dessa forma aqui. Peguei uma folhinha, pintei até de marrom. Dá para ver? Pintei ela de marrom. Ela era amarelinha, mas eu pintei ela de marrom. O círculo com o nariz e a boquinha eu não pintei. Deixei ela amarelinha mesmo. Mas se vocês quiserem pintar, podem pintar. Se a folha for branca, podem pintar tudo de marronzinho. E a mamãe irá recortar vários círculos de diferentes tamanhos. Estão vendo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis círculos. Quatro para a orelhinha e dois para o rostinho. De diferentes tamanhos, tá bom? E vocês irão fazer o nariz, a boquinha e os olhinhos e vai fazer o nosso filho urso. Da história da caixinha dos dourados e os três ursos. Combinado? Igual quem tem o livro, fez no livro. Eu fiz aqui um urso quadrado. Imagina se todas aquelas pecinhas que a gente montou do filho urso, que era círculo, se fosse quadrado. Olha como que ficaria. Viu que legal que ficou? Montei. Mas não é assim que é o urso, né? O urso é assim, com formas de círculos. Tá bom? Vocês irão colar dentro da moldura, que é quadrado, e o ursinho é todo cheio de formatos de círculos. Depois a gente vai para a página 27. Quem não tem o livro, a Tia Maiara anexou aí na agenda, tá bom? Pede a mamãe para ver junto com vocês. Para quem não tem o livro, eu anexei aí e vocês irão ver como imagem. Quem puder imprimir, pode imprimir. Quem não, vê com a mamãe e vê aí o que a Tia Maiara vai explicar, tá? Aqui nessa página, ele pede para a gente pegar dois giz de cera. Um vermelho e um azul, tá bom? Com o vermelho, nós iremos marcar tudo aquilo que tem o formato da moldura. Sabe qual era a forma da moldura que a gente colocou o bebê urso aqui? É um quadrado. Então, tudo que é quadrado, nós iremos marcar com o giz vermelho. Tudo que é a cara do urso, que é um círculo, nós vamos marcar com o azul, tá bom? A carinha do urso foi feita com o círculo. Então, tudo que for círculo, nós iremos marcar com o giz azul e tudo que for quadrado com o giz vermelho, tá bom? Aqui nessa imagem, eles estão aonde? Na cozinha, não é mesmo? A caixinha de dourado está sentada à mesa e os ursos, eles estão olhando tudo para o mingau. Hum, deve estar delicioso, né? Então, vocês irão pegar o giz de cera vermelho e vão olhar essa imagem todinha e ver o que tem de quadrado nessa imagem, tá bom? Com o giz vermelho. Eu já achei aqui o fogão, ó. O fogão, ele é quadrado. Eu vou marcar ele aqui com um X com o giz de cera vermelho, porque ele é quadrado. E achei, com o formato do rostinho da cara, do rostinho do urso, que é um círculo, eu achei o relógio, ó. E eu vou marcar aqui que ele é um círculo, tá vendo o relógio? Então, tudo que for círculo, vocês marquem com o giz azul. Eu só marquei o relógio, mas eu quero ver vocês marcando muito mais aí, tá bom? E tudo que for quadrado com o giz vermelho, ó. Eu marquei o fogão, mas tem outras coisas aqui que também são quadrado. Vejam tudo. Eu vi aqui também na minha casa alguns objetos que são quadrados e círculo. Ó, que tem a forma do círculo. É esse potinho aqui, ó. E eu achei essa tampinha também, que tem esse mesmo formato, igual a carinha do urso, círculo. Só que o círculo, o meu potinho círculo, ele é maior do que o meu, a minha tampa do potinho, ó. A tampa de um pote que eu peguei, ela é maior do que esse potinho aqui, estão vendo? Mas não deixam de ser círculo. Igual a gente montou o rostinho do filho urso, colocamos um círculo menor em cima do círculo maior e formamos o rostinho do filho urso, não é? E ficou bem legal. Ó, também achei aqui a tampa de um outro pote. E essa tampa aqui, ela é quadrada, muito bem. E achei essa caixinha aqui, que também é quadrada. A tampa vermelha é quadrada e a caixinha amarela é quadrada. Só que elas têm, ó, tamanhos diferentes. Só que também não deixaram de ser quadrada por isso. Só que são de tamanhos diferentes. Igual a tia Mayara fez, esse urso aqui, ó, quadrados. De tamanhos diferentes, eu montei um urso. E esse urso aqui, com círculos de tamanhos diferentes. Viram, meus amores? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês façam aí bem bonito. E essa semana nós vamos ter duas lives pra gente ficar bem pertinho e matar essa saudade, tá bom? Muitos beijos, meus amores. Amo vocês, tá bom? Tchau, tchau!